Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham mais uma vez aqui no jogo Soul Calibur 6, trazendo mais uma vez personagens criados, personagens diferentões. Eu tenho aqui o Hanzo, o Hanzo que é o Scorpion no jogo Mortal Kombat. Eu já mostrei para vocês o Scorpion e agora nós temos o Scorpion como Hanzo. Como acontece no Mortal Kombat você também tem as duas opções. E olha só quem nós temos aí também, o Hellboy, o Hellboy que aparece aqui com o nome original dele, olha lá em cima no canto superior direito da tela. Mas o pessoal conhece ele geralmente como Hellboy. É a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo com um pacote de itens de criação de personagens. Tem um pacote de itens que você compra, você precisa comprar, caraca que poder é esse hein? Você precisa comprar esse pacote perfect, perfect no Filho do Inferno hein? No Hellboy. Lembrando que eu estou jogando aqui na dificuldade hard. Estou jogando no nível difícil e fiz aí um perfect no Hellboy. Então tem um pacote aí de itens de criação que você precisa comprar esse pacote. Você não precisa se você não quiser. Mas se você comprar, você pode criar personagens bem mais legais ou baixar personagens bem mais legais. Então eu comprei outro perfect, caramba eu estou muito perfeitão mesmo hein? Então eu comprei esse pacote, ele custa 6 dólares aí, depende do dia vai dar 20, 24 reais aí. Depende do dia. Comprei esse pacote e eu sinceramente não sei se eu poderia baixar esses dois personagens sem esse pacote de itens de criação. Mas os próximos dois personagens que eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar agora. Pra eles sim eu precisava desse pacote, eu não podia baixar esses personagens antes. Depois que eu comprei o pacote eu pude baixar os personagens. Que é os que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá, entro aqui em criação. Olha só quem eu tenho aqui. Olha só, olha só, olha só. O esqueleto do remake. Que legal. Ficou muito bem feito o esqueleto. Tem o esqueleto aí do He-Man e quem é esse aí? Vocês sabem quem é esse aí? Reconheceram esse personagem aí dos Tartarugas Ninjas? Olha só quem nós temos aqui. Personagem dos Tartarugas Ninjas, o grande inimigo aí dos Tartarugas Ninjas. A single slash can cut even the foes in air in two. Weaklings must taste death. Your time has come. Battle one. Fight! I'll kill you. I'll kill you. I'll kill you. Ring out! Esqueleto versus Destruidor Quando é que vocês imaginaram ver um combate desse? O Esqueleto versus o Destruidor Eu acho que se pudesse existir esse crossover mesmo Eu acho que o Destruidor não ganharia do Esqueleto não O que vocês acham? O Esqueleto luta com o Remain O Destruidor não ganharia do Remain O que vocês acham? Bom, vocês estão percebendo que esse pacote de itens de criação Permite que você crie personagens muito mais fiéis Esses dois aí ficaram muito legais Se você quiser criar personagens toscos Você pode continuar criando personagens toscos Sem problema nenhum Eita, poderoso, hein? Só faltou a espada de Grayskull Agora, mas dá pra... O Destruidor ficou muito fiel O Esqueleto também ficou bem legal Ficou bem feito Muito legal esse item aí Esses itens, na verdade Esse pacote de itens de criação de personagem E você que tá aqui no canal Claro, já deixa o seu like Clica no gostei Clica no joinha Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil Ou CJBR Lembrando que eu sou o Léo Engiel ou Leonardo Me chamam aqui das três maneiras Ativa o sininho Se você não deixa o sininho ativado Você não fica sabendo de vídeo novo nenhum Aqui no canal Você vai perder muita coisa legal Então ativa aí o sininho E quem puder compartilhar esse vídeo também Eu agradeço demais Ajuda muito aqui no trabalho do canal Caraca! Mas o destruidor vai morrer fácil assim Segura o poder do esqueletão aqui Rapaz! O esqueleto é poderoso mesmo Gostei do esqueleto Muito legal Gostei desse personagem aqui São dois personagens de média distância Então o combate fica estranho Ficou curioso Porque é um combate assim Mais moderado Um fica esperando ali a falha do outro O outro fica esperando um se expor Então quando você tem dois personagens De média distância Que tem armas de média distância Porque a espada é uma espada longa A espada do destruidor É uma espada meio longa Por isso que não fica tão curta a distância Porque o negócio é meio média distância E o bastão é claro Esse bastão é de média distância Bom, tem mais dois personagens aqui Que eu quero mostrar pra vocês Vamos ver se vocês reconhecem Esses dois Reconhecem esses dois aí? O da esquerda É o Dudu do Popeye O que sempre vai pagar o hambúrguer na terça E o da direita Vocês reconheceram? Da direita é o Cachula Que aparece no South Park Quem se associa a esse personagem É o Cartman O Cartman que se associa ao Cachula Pra dominar o mundo É um ser de um outro universo E o Dudu ficou meio tosco, né? A movimentação nem combina com ele, né? Ele é bem ágil pro Dudu Nunca fui ágil Mas o Cachula ficou muito legal Gostei muito do Cachula Claro, não dava pra fazer ele gigante aqui Como ele é no desenho Mas aqui ele ficou muito legal Ficou muito bem feito mesmo Parabéns aí Pra quem criou o personagem Aparece como eu falei pra vocês Aparece em South Park Que se eu não me engano Até no jogo ele aparece Então a série completa aqui Do South Park também Vale muito a pena acompanhar O que é 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 A vitória não vai chegar facilmente. Deve ser fechado. Battle 3. FIGHT! Apenas! 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 Minha turn! Aqui vem! Apenas! Está terminando! Apenas! Não vou morrer! Aqui vem! Apenas não vai vir facilmente. Deve ser serenido. Eu não vou morrer! Battle for Fight! Rapaz, mas esse Dudu aí está muito ágil. O que que é isso? Eu não precisava ter usado esse poder, esse especial aí no finalzinho, porque o Kachuna, ele já estava no finalzinho da vida ali. Dava para matar ele facilmente. Mas eu não quis perder a oportunidade de usar, porque ele estava ali numa situação exposta e tal. Às vezes eu tento deixar para o outro round, ele começa a vir no perfil de muita defesa e fica mais difícil. Então eu não quis perder a oportunidade no momento que ele estava exposto para mostrar isso aí para vocês. terá uma vez! Cuidado, tudo bem! Apenas não. Um dos. Um dos. E é isso aí meus amigos que eu queria mostrar pra vocês Então deixa seu like, deixa seu comentário Que hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu, até mais, fui!